A coisa tá ficando cada vez pior. Não, é um pouco de exagero. Até eu tenho que dizer que muitas vezes quando a gente fala que algum brasileiro se meteu em confusão acaba generalizando. Isso não é legal porque o que mais a gente tem são pessoas honestas aqui nesse país e são muitos brasileiros que vêm pra cá e fazem aquilo que a gente sempre quis. Andam na linha, fazem as melhores coisas, se transformam em grandes empresários, se transformam em cidadãos americanos exemplares e depois acabam votando por Trump. Bom, mas isso é uma outra história. Na realidade a situação é muito séria. A gente conversou com o doutor Danilo Braque lá no SBR TV, na OSBR News no meu jornal, a respeito da situação de um brasileiro que acabou que ele ficou bastante enrolado com essa história. Enfim, é aquela história do aluno com o professor e cada estado tem uma lei específica e o doutor Danilo explicou pra gente exatamente do que se tratava e claro, a gente aproveitou pra discutir ao vivo a história das ameaças que eu recebi e também um recadinho pra aquele nosso amigo que vive falando de mim, que adora falar, que né, vocês já sabem quem é. Eu acho que depois dessa a gente tem que ficar mesmo acalado e deixar a coisa acontecer. Segue aí, eu espero que vocês gostem. Daqui a pouco eu volto pra comentar com você. Bom, primeiro muito obrigado mais uma vez doutor Danilo por estar aqui que sabe que você foi chamado sempre pra falar sobre um assunto mas sempre tem alguma coisa que puxa, né? E olha, a gente tá de novo aqui pra falar sobre brasileiros. Isso mesmo. Me coloca na tela cheia aí, Tony, pra gente mostrar a cara do brasileiro que tá aqui do meu lado. Esse daqui é o é o Anderson. O Anderson na realidade tem 33 anos. O Anderson tem 33 anos. E aí eu vou dizer pra você ele foi preso na semana passada dá pra gente mudar de câmera aqui, Tony? Então vamos lá. Ele foi preso na semana passada justamente porque ele teria tido relações sexuais com uma garota de 17 anos foi lá na Flórida só que ele diz que ela uma aluna dele de 17 anos teria consentido e foi tudo consensual. Seguindo as informações que inclusive quem levantou essa história foi o meu amigo Beto Moraes dá um abraço pro Beto Moraes lá na Flórida a situação é um pouquinho mais complicada e aí eu volto pra cá até pra chamar o doutor Danilo que ele já sabe da história toda e eu pergunto doutor tá aqui o indivíduo aqui atrás ele tá bem complicado 17 anos não é a idade legal na Flórida e por isso ele está enrolado o que aconteceu foi que a mãe ficou sabendo e aí ela falou não o cara abusou da minha filha e aí eu tenho duas perguntas doutor um procedimento do lutador por mais que seja ainda aluna dele o que coloca numa situação de professor aluno complicado dois a idade mínima na Flórida três quem denunciou foi a mãe e teriam havido mais de 20 relações comprovadas por mensagens etc que ela dizia que ia pra casa da amiguinha e ia pra casa dele e aí doutor o que a gente tira dessa história bom primeiro logo antes de entrar no programa eu passei uma mensagem pro seu amigo Beto Moraes falei olha o seu artigo vai ser falado hoje a gente vai comentar sobre isso ele mandou um abraço pra você eu faço entrevistas com o Beto Moraes duas vezes por semana então conheço ele muito bem bom o negócio é o seguinte o artigo eu pesquisei porque eu sou advogado em Massachusetts mas a gente lida com o criminal então a gente dá uma pesquisadinha pra ver o que o artigo em cada estado fala e na Flórida o artigo 794.5 ele torna um crime um crime sério né agravante a atividade sexual entre uma pessoa que tenha 24 anos ou mais com uma pessoa de 17 anos ou menos ok então a gente já sabe que por ela ter 17 anos e ele ter 33 anos ele realmente já se encaixa nessa história já se encaixa absolutamente consentimento não é um elemento que isenta a pessoa da aplicação dessa lei ok então o fato da menina ter consentido e ter tido relações com ele várias vezes isso não ameniza o fato de que ele ele está sendo iniciado e ele pode ser achado culpado e sofrer as consequências do crime porque está dentro da lei não há nenhuma isenção por consentimento né e a terceira coisa aí é onde entra a parte um pouquinho mais complicada porque entende uma coisa crimes normalmente precisam de testemunhas a inserção de evidências como por exemplo mensagens cartas como ligações telefônicas né essas coisas assim elas precisam testemunhas e aí é que entra a dificuldade da procuradoria nesse caso se a menina se recusar a testemunhar porque a mãe eu tenho tem uma história aqui nessa história é a mãe mesmo tendo posse dessas mensagens a mãe não pode necessariamente ser uma testemunha dessas mensagens segundo as informações aqui doutor é houve uma ligação que foi monitorada pela polícia ah bom aí ela conversava com ele e aí eles chegaram a situação de que teria tido entre 15 e 20 encontros sexuais com a garota entre junho e agosto eu imagino que nessa hora os policiais acabam falando pra ela tudo que ela tem que dizer pra ele poder né responder e sem saber acabar entrando numa situação como essa o outro detalhe ele pediu desculpas pra família e ela em depoimento falou assim eu não acho que ele deve ir pra cadeia mas bem abre aspas aqui eu acredito que as suas ações deveriam ter alguma consequência isso foi a vítima que disse bom aí como te falei vai depender realmente primeiro se a menina tá cooperando com as autoridades segundo se esse monitoramento foi feito com search warrant né se o search warrant foi obtido da maneira correta quando a gente tá lidando com 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 direito criminal a gente lida muito com as partes técnicas da situação as regras tem que ser seguidas a letra um caso ele pode cair o melhor caso do mundo que nem a gente teve o exemplo 40 anos atrás do O.J. Simpson 30 anos atrás O.J. Simpson simplesmente uma luva que não foi coletada da maneira correta que não foi apresentada da maneira correta acabou sendo dando o resultado dele ser achado não culpado então quando a gente tá falando de direito criminal o que a gente consegue deduzir nós racionalmente na opinião pública no nosso meio no nosso cotidiano é muito diferente daquilo que um jurado e que um ou que um juiz está restrito a levar em contra a considerar durante um processo criminal então às vezes as coisas parecem muito diretas e fáceis mas quando chega na hora criminal lembrando que a pessoa é inocente até provada culpada acima de uma dúvida razoável né então é aquela coisa o rapaz ele tá com um problema muito grande com certeza e se ele for imigrante é pior ainda obviamente porque seria uma acusação de crime sexual que já torna ele inadmissível e deportável mas ao mesmo tempo a gente vai ter que esperar para ver se essa menina realmente vai testemunhar contra ele ou se chega na hora existem muitos motivos porque que vítimas ou testemunhas às vezes Paulo resolvem não testemunhar às vezes até mesmo o próprio o próprio status da menina entendeu às vezes alguma coisa que ele sabe da menina que pode incriminar ela ou alguma coisa que ela fez durante esse tempo poderia incriminar ela e eu como advogado dela diria não você não vai testemunhar de jeito nenhum e nisso o cara sai então a gente vai ter que realmente esperar o desenrolar mas nesse momento a acusação é séria e esse rapaz pode pegar um bom tempo de caminho doutor agora são 6 horas e 43 minutos eu queria fazer uma pergunta envolvendo essa história ainda porque a gente sabe que tem muita gente que faz assim chega aqui não conhece as regras o que é muito importante vem pra cá venha sabendo as regras desse país vai pra aquelas famosas que voltaram a ter as famosas festinhas de fraternidade nas universidades leva uma das caloras pra casa e no dia seguinte ele é acusado de estupro isso é muito comum e pode levar um turista um estudante um imigrante sem documentos qualquer pessoa que esteja aqui que não seja residente cidadão enfim a ser deportado absolutamente você tem que ter muito cuidado o que você faz hoje em dia porque as leis imigratórias elas são muito sempre foram muito rígidas mas a aplicação agora ela está muito maior ela está muito mais concentrada principalmente em crimes que envolvem violência doméstica e abusos sexuais então a mera acusação de algum crime sexual muitas vezes é o suficiente para colocar você em deportação você ser detido e sabe lá aí é uma decisão do ICE se você vai cumprir pena e depois ser deportado ou ser removido do país sem cumprir a pena que foi o que aconteceu com malandragem eu gosto de cobrar sempre para o malandragem porque esse aí ele escapou de uma boa e você sabe que ele de outro dia estava falando de mim me pediram para eu não falar nunca mais do malandragem para não dar palco para maluco e aí ele falou assim primeiro eu quero chamar ele para uma live ao vivo aqui para ele me acusar do que ele está me acusando eu não fui acusado de nada ele inventa uma história de que ele foi ele foi embora porque deram uma autorizaram ele de ir embora pediram desculpas para ele nesse nível eu falo gente vai conversar com o doutor Danilo porque você vai mentir para os seus aí mas não vai mentir para os seus a ordem de prisão dele é pública a ordem de prisão está postada no portal da corte se ele puser os pés nos Estados Unidos o primeiro law enforcement seja um policial no Texas seja um agente no aeroporto ele vai ser preso transportado para cá e vai responder o resto do processo detido então se ele quiser falar que é brincadeira que não houve acusação isso não quer dizer que ele seja culpado ninguém nunca falou que ele é culpado entendeu mas as acusações ele foi acusado entendeu existem evidências que foram tornadas públicas que dão uma certa indicação do que aconteceu mas ele nunca foi julgado culpado certo ele simplesmente o Weiss pegou e mandou ele embora deixou ele embora para o Brasil antes dele responder o processo então é aquela coisa se ele se acha tão inocente se ele se acha tão com a faca e o queijo na mão então volte se entregue e responda o processo o que obviamente eu não sou advogado dele porque se eu fosse eu diria pelo amor de Deus você nunca mais coloca o pé nos Estados Unidos é eu acho que eu não preciso falar mais nada depois disso último caso rapidinho doutor porque nós estamos quase chegando na hora do BDO Live olá alguém usando o nome de Greg Ferreira veio me ameaçar mandou avisos mandaram mensagens no WhatsApp está o número lá registrado já mandei para um amigo no Brasil ele me solicitou que eu fizesse um registro porque sabe que aqui não vai acontecer muita coisa mas tem que ter esse registro o cara veio me falar que era melhor eu parar de falar sobre o Greg porque senão eu poderia ter problemas e aí falou esse é o primeiro aviso eu falei isso é uma ameaça ele não aviso e sumiu do WhatsApp doutor estamos nos Estados Unidos e aí bom a primeira eu teria respondido imediatamente ok se é o primeiro aviso quantos avisos eu vou ter antes de ser antes de ser o ultimato entendeu porque a gente dá o primeiro aviso o segundo aviso será que é que nem no futebol o cartão amarelo depois mais um cartão amarelo depois vira como é que funciona o negócio entendeu na realidade Paulo eu já recebi muitas ameaças inclusive por escrito no nosso escritório eu tenho cartas que nós já entregamos para a polícia de low nós já mandamos para o FBI entendeu é sempre bom registrar quando você recebe esses tipos de ameaças porque mesmo que a polícia não vá fazer nada nesse momento porque não é o suficiente a polícia está de sobreaviso isso vai para o sistema se algum dia há um problema isso vale para todo mundo se algum dia aparece um próximo problema uma coisa mais séria o momento que batem o seu nome no sistema já aparece o recorde aquele histórico que já houve um problema antes que foi aquilo que a gente mostrou aqui tinha cinco itens aliás três itens dois que já tinham sido supostamente resolvidos só não se sabe exatamente eu por exemplo eu recebi duas ameaças por carta porque eu estava falando especificamente de uma pessoa que mora no Cape Cod e que age no Cape Cod no meio dos imigrantes e vendendo a tal de lei de 10 anos colocando as pessoas em deportação cobrando fortunas para destruir famílias e eu tenho muitos clientes que poderiam testemunhar dessa situação se fosse o caso mas recebi cartas me ameaçando eu recebi uma vez uma ligação falando de um cara falando que ele ia me pegar um dia na saída do meu escritório depois ele ligou e disse que explodiu o meu escritório exatamente depois falou que explodiu o meu escritório entendeu e obviamente isso aí foi parar em corte e hoje ele tem uma ordem de restrição para sempre ela é forever de qualquer dos meus escritórios e qualquer pessoa que trabalhe comigo que seja dos meus relacionamentos qualquer lugar que eu esteja ou qualquer que meus funcionários estejam e isso foi feito para ele não pegar 5 anos de cadeia no dia que a gente foi a corte a gente teve pena ele ia pegar 5 anos de cadeia por causa da ameaça dele então rapidinho então só para saber qual é o procedimento então para quem se sente para quem é ameaçado aqui doutor qual é o primeiro procedimento para quem recebe uma ameaça seja de repente até de um contractor que isso é muito famoso o que a gente faz ok você tem duas opções a primeira você contacta a polícia local e você informa a polícia local o que está acontecendo ok se é algo imediato você contacta a polícia local e eles vão vir aonde você está e eles vão tomar o seu depoimento foi o que aconteceu quando eu recebi a ameaça de explodir no meu escritório quando são ameaças um pouco mais a distância você pode procurar o law enforcement ir na delegacia de polícia com calma fazer a declaração ou então você pode ir na sua corte local e pedir uma ordem de afastamento você apresenta exatamente o porquê e eles vão te o juiz achando que a base ele vai te dar uma ordem de afastamento pelo menos uma temporária aqui em Massachusetts é temporária por 14 dias e aí então daqui a 14 dias você volta na corte e a outra parte então tem o direito de vir e se explicar e dizer por que isso aí foi mal entendido ou por que que não há ameaça ou coisa assim entendeu e aí o juiz pode estender por um ano ou como foi nesse caso estendeu para sempre né então mas isso vai para o recorde da pessoa entende que isso vai para o recorde isso pode ter um efeito negativo se a pessoa quiser concorrer a algum tipo de cargo oficial se a pessoa quiser algum emprego com o governo se a pessoa quiser entrar para o serviço militar obter licença de arma se a pessoa quiser obter algum tipo de security clearance né autorização de segurança para trabalho certos empregos você está bloqueado até mesmo de contractor subcontractor para certas coisas de agente então isso aí pode ter um efeito muito negativo para uma pessoa e se a pessoa estiver fora do país mesmo estando fora do país isso pode barrar a pessoa no próprio aeroporto entendeu uma acusação contra essa pessoa no próprio aeroporto uma vez eu tive que inclusive eu tive que mandar uma carta certificada para uma pessoa de que se essa pessoa viesse eu entraria imediatamente com o pedido de afastamento e essa pessoa seria barrada no aeroporto por causa das ameaças que essa pessoa me fez infelizmente quando a gente fala a verdade quando a gente expõe a verdade as pessoas em vez de se desculparem ou tentarem arrumar o seu direcionamento errado elas preferem piorar elas preferem partir para a briga partir para apelação é o mundo que a gente vive mas a gente tem que ter fé em Deus é isso que eu ia dizer doutor Danilo mais uma vez muito obrigado excelente mais uma vez sua participação aqui muito obrigado esse final de semana a gente tem o SBR Day completando um ano você vai estar lá participando com a gente obrigado mesmo por estar sempre com a gente você entrou um pouquinho depois os advogados os médicos entraram um pouquinho depois a gente estava formatando mas completam o ano todo mundo junto entendeu doutor Danilo mais uma vez muito obrigado fique bem aí tá com certeza um feliz aniversário para o SBR News e Deus abençoe todos e até a próxima